E aí, galera, quem vem do bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo trazendo pra vocês muita notícia. Já vou começar aqui porque tem muita coisa pra falar. Primeiro, vamos começar aqui falando sobre o Homem-Aranha 2, porque aparentemente o jogo teve downgrade, cara. Isso se comparado com a versão do PlayStation 4 do Homem-Aranha, ok? Do primeiro Homem-Aranha, no caso, beleza? E também, claro, a versão remaster para o PlayStation 5. A gente teve essa comparação aí, como vocês estão conferindo, do site Analyzadebits, que sempre faz essas comparações, né? Coloca ali os dois jogos rodando e a gente pode conferir algumas coisas que, sim, ficaram melhores aqui na versão do PlayStation 5 do Homem-Aranha 2, só que outras acabam sendo mostradas também que ficaram um pouquinho piores. Em alguns momentos, dá pra gente conferir que a sombra e também a textura de alguns objetos ficaram um pouquinho melhores, porém, outras também ficaram bem piores, tá? A diferença aí tá na maior quantidade de pop-ins que aparecem na vegetação, ou seja, objetos que vão aparecendo ali o tempo inteiro enquanto que você tá jogando. Outra coisa também é que sofre um pouco na questão de sombras do jogo, elas não estão encaixando direito, até porque alguns objetos não estão com elas sendo apresentadas corretamente, tá? Apesar de, no Homem-Aranha 2, ter muito mais elementos de sombra, né? A própria teia faz sombra também agora, diferente do primeiro jogo, mas ela também não tá encaixando muito bem. Outra coisa é que também foram apresentados problemas de LOD com certos objetos, apresentando baixo nível de detalhe nos cenários, artefatos e também alguns reflexos com problemas, beleza? Então a gente consegue ver realmente nessa gameplay. Quando a gente assistiu, eu vi realmente que não tava essas coisas, sabe? Questão de textura, iluminação, eu achei que realmente tava com uma qualidade um pouquinho menor, até comentei no vídeo de ontem que graficamente o jogo não impressionou tanto assim. Mas, claro que isso é porque o jogo não tá finalizado, né, gente? Tô falando tudo isso aqui, a gente tá vendo esse downgrade aí, mas o jogo não tá finalizado ainda, tanto que nem a data do lançamento eles colocaram, porque Insomniac Games disse que eles não podem revelar ainda a data do lançamento. Então, eu acredito que eles estão correndo contra o tempo, ok? E que eles devem adiar caso eles não consigam entregar uma qualidade boa. Porque, mano, eles tão prometendo aí o jogo pra fim desse ano, eles tão prometendo aí que vão lançar no período que eles falaram, né, 2023, fim do ano ali e tal, mas eles não revelaram data. E eles falaram, ó, não podemos revelar data, mas prometemos que vai sair esse ano. Como assim? Mas quando você olha esse trailer, né, vê que ele não tá com a qualidade tão boa assim, ele tá com problemas ali de pop-in, tá com problema de textura, problema de iluminação, ele tá sim com ray tracing, dá pra perceber isso, alguns reflexos em polsas d'água e janelas, dá pra ver que tem. Mas isso tá trazendo algumas coisinhas que são prejudiciais em outros quesitos. Então, se você tá vendo tudo isso e vê que eles não revelaram data, dá pra perceber que, pô, eles não revelaram a data porque eles não vão conseguir entregar, talvez, na data que eles já têm internamente. Inclusive, também foi dito que, aparentemente, o jogo vai ter um ciclo de dia e noite, ok? Algo que não é presente no original, né? Você, dependendo da missão, o jogo muda ali, o clima aí também muda o momento do dia. E agora seria em tempo real, de fato, talvez isso também esteja contribuindo aí pra eles não estarem conseguindo finalizar o jogo a tempo. Também diz pra gente por que eles não mostraram nenhuma gameplay antes, né? Porque, realmente, se eles fossem mostrar antes, talvez o jogo tivesse um pouquinho mais feio ainda do que a gente conseguiu ver aqui, né? Gente, vamos falar aqui do jogo do Gollum. O jogo do Gollum saiu, né, já tá disponível, você já pode jogar, tanto pra PC quanto pra console. E, cara, sabe qual é a média do jogo nos sites que fazem análise? Ele tá com 37 de média no Metacritic e 38 no OpenCritic. A maior nota do jogo é 50. Cara, que coisa assustadora que é isso, né, mano? O jogo do Gollum tá aí. Eu queria jogar, pra ser bem sincero, tá? Eu queria jogar porque eu sou fãzaco do Universo Token, do Senhor dos Anéis. Eu queria muito ver a visão da produtora aí com o Gollum. Mas, mano, eu não vou pegar esse jogo, sabe? Eu não vou me atrever a jogar esse game. Ele foi lançado hoje, né, dia 25 de maio. E as notas estão mega baixas, como vocês viram. Eles falam aí que o jogo tem um gosto amargo na boca. Ele não tem uma história muito boa. Visuais são datados. Enfim, é isso, cara. É um jogo do Gollum aí que parece que deveria ter sido lançado no PS3. Foi guardado por muito tempo e estão lançando agora no PS5. Corre dele, cara. Porque é a pior média do ano e a pior média em muitos anos, inclusive, tá? 38 de média, cara. Vamos já falar outra notícia aqui porque não dá. Olha só. Alan Wake 2. Teremos uma gameplay do jogo que vai ser apresentada na Summer Game Fest. O Jeff Keighley confirmou isso no Twitter. Ele acabou de confirmar isso pra gente no Twitter e falou que sim, teremos gameplay do jogo na Summer Game Fest. Jeff Keighley tá tomando conteúdo de todo mundo, né, mano? A gente não teve Death Stranding, não teve muita coisa na venda da Sony. Mortal Kombat 1 também, porque ele tá conversando com todos os produtores e trazendo todos esses conteúdos para a Summer Game Fest. Então o cara tá on fire. E o Alan Wake 2 é um desses jogos também. Também tem o Silent Hill 2 que aparentemente vai ter gameplay na Summer Game Fest também, tá? Então o cara tá monstruoso aí, mano. Vamos ficar atentos aí pra no dia 8 de junho, que é quando acontece o evento, a gente vê essa gameplay e vai ser bem da hora. Tá prometendo demais essa Summer Game Fest aí, mano. Vamos torcer pra que realmente tenha bastante coisa que aparenta que vai ter realmente. E outra coisa é que a Raymage confirmou que as DLCs do jogo serão todas gratuitas, ok? Além disso, também não vai ser necessário jogar o jogo original, o Control ou até mesmo a DLC que veio pro Control, né? Aquela AWE DLC do Control que juntou os dois universos ali, do Control e do Alan Wake. Então se você não jogou aí o Alan Wake o primeiro, não é necessário pra você jogar o segundo. Todas as DLCs gratuitas, o que é uma maravilha, né? O jogo já tá bem barato aqui no Brasil, tá a menos de 200 reais. A gente vê que em todas as lojas tá realmente muito barato, então não é bug da PSN ou do Xbox. Todas as lojas que o jogo tá sendo vendido digitalmente, ele tá bem barato. Então mostra pra gente que o jogo realmente tem aí um preço bem mais baixo do que o normal. E, claro, com as DLCs gratuitas fica tudo melhor ainda, né, cara? Inclusive, comenta aqui mais se você tá pegando o jogo e qual plataforma que você vai jogar. Vamos falar aqui do Metal Gear Solid 4, porque aparentemente o Konami estaria sim querendo trazer o remaster do Metal Gear Solid 4 no PlayStation 5, Xbox Series e também no PC, pra que mais pessoas pudessem jogar nesse collection que eles vão trazer aí, né, cara? Vai ter o Metal Gear 1, 2, o 3 e, aparentemente, o 4 que deve ser revelado na Summer Game Fest, ok? Eles devem mostrar mais coisas do Metal Gear Solid 3 Remake na Summer Game Fest e revelar aí esse pacote completo com o Metal Gear Solid 4 Remaster também vindo nesse pack que vai ser lançado, né? Então, cara, muito bacana. Daria oportunidade aí pra mais pessoas estarem jogando esses games, porque realmente eles ficaram presos aí lá no PlayStation 3, né? Então, mais pessoas teriam oportunidade de jogar agora, já que o remake do 3 vai sair pra todas as plataformas, por que não lançar o remaster desses games todos aí, um collection para todas as plataformas também, né? Então, é o que deve tá rolando aí, a Konami sugeriu isso. Vamos aguardar na Summer Game Fest pra ver se isso realmente vai acontecer, mas, pelo menos, foi sugerido aí que teremos sim essa versão. Até porque esse pack aí do Metal Gear é o volume 1, então o volume 2 teria, além do Metal Gear Solid 4, outras coisinhas também da Konami relacionadas à franquia. Então, vamos ficar atentos. Summer Game Fest deve ser revelado tudo isso pra gente. E, galera, pra finalizar o vídeo aqui, vamos falar do Bloodborne no PC, porque, aparentemente, teremos essa versão, sim, do PC, só que ainda não foi anunciado, ok? Quem deu brecha pra essa descoberta da informação foi o Marcos Domanec, que seria um artista da desenvolvedora, a FromSoftware, e ele teria compartilhado uma captura de tela, e essa captura de tela teria o nome do arquivo nomeado de SPRJ Win64. E isso, segundo o Insider, chamado de Lance McDonald, seria aí obtido através de uma ferramenta debug dentro do jogo. E essa ferramenta debug é do arquivo de PC, beleza? Então, basicamente, o cara fez uma captura de tela, compartilhou na internet, e essa captura de tela veio com o nome da janela que ele estava usando, que seria justamente um programa de debug no PC, indicando que ele estaria rodando o jogo no PC. Então, meio que confirma que o Bloodborne, tanto a versão normal quanto também a DLC de Old Hunters, estaria já rodando no PC, como foi sugerido também, alguns dias atrás, no rumor, que o jogo já estaria sendo rodado internamente no PC, porém, não foi liberada ainda a versão completa, porque a FromSoftware estaria preparando algum anúncio aí grandioso pra que ela possa lançar essa versão aí, tá? Então, isso também confirma esses rumores que a gente teve recentemente. Porém, entretanto, todavia, não significa que seria uma versão de release, ou seja, uma versão lançável disso, né? Já que algumas produtoras, sim, usam a versão do PC pra que eles possam tratar algumas coisas, né? Por exemplo, é normal alguns artistas e também desenvolvidores trabalharem algumas partes do seu game utilizando o PC, tá? E isso faz com que eles possam trazer um port melhor nos consoles ou em outras plataformas que eles estejam. Então, não temos certeza se, de fato, é uma versão que vai ser lançada pro público, ou se é uma versão somente interna. Mas, de qualquer forma, vamos aguardar aí pros próximos eventos, né? A Summer Game Fest tá prometendo muita coisa. Quem sabe a gente não vai ter esse anúncio aí sendo mostrado na Summer Game Fest, Bloodborne para o PC, e também com um patch para o PlayStation 5, o que deve acontecer em breve, se isso, de fato, for a versão release, ou seja, a versão para o público. Sinceramente, espero que seja. Vamos torcer pra que, de fato, seja isso, porque acaba com esses rumores aí de Bloodborne no PC. Qualquer outra informação ou vazamento, eu trago aqui, claro, no canal pra vocês, sempre tomando cuidado, né? Porque é Bloodborne no PC desde 2017, que temos informações disso, e nunca foi lançado, mas agora, aparentemente, o cone ali, né? As informações estão se estreitando. Talvez isso realmente aconteça, quanto eu sei, pra que, de fato, isso rola. Galera, é isso. Muitas notícias aqui pra vocês. Acabei deixando algumas de fora aqui, porque senão o vídeo ia ficar gigantesco. Então, confere aí o vídeo que saiu pela parte da manhã no canal, e fica atento aqui, porque amanhã teremos mais vídeos aqui, trazendo outras informações, obviamente, pra vocês, sempre pela parte da manhã e no fim da tarde, com muita notícia aqui no canal. Não esquece de comentar sobre todas essas notícias que eu trouxe aqui nesse vídeo. Um abraço, fica com Deus, e fui!